É, rapaziada, precisava disso? Não precisava, mas teve. E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, rapaziada, no sofrimento, meu Jesus amado, vemos comemorar a classificação de Portugal pra Copa do Mundo. Meu Jesus amado, por pouco, hein? Meu Deus do céu, por pouco, algo que, assim, relativamente estava, né, encaminhado, quase que não deu certo, velho, quase que não deu certo. O que pra mim seria um pecado Portugal não ir pra Copa, do mesmo jeito que Itália não foi, né? Pra mim foi um pecado Itália não ir... Mano, se Portugal também não fosse, pra mim seria um pecado... Ai, Jesus, mas a Deus deu tudo certo, deu tudo certo. Bom, acabou de acabar o jogo. Literalmente agora faz uns dois minutos que acabou o jogo entre Portugal e a Macedônia do Norte. Um jogo que, relativamente, era pra ser um jogo fácil, né, porque, com todo o respeito do mundo, a Macedônia é do Norte, mas Portugal é uma seleção dez vezes mais forte, então, assim, comparando as duas seleções, era pra ser um jogo fácil. E, assim, não foi um jogo difícil, porém, antes de iniciar o jogo, né, pô, a Macedônia tinha eliminado a Itália, então, assim, né, tinha que ter um cuidado. Algo que era pra ser algo fácil, Portugal foi com o pezinho atrás, porque, pô, os caras eliminaram a Itália, né, então, né, vamos com calma, vamos com o pezinho no chão, vamos ter mais humildade aí, que não vai ser tão fácil assim. Não foi um jogo difícil, pelo que eu fiquei lendo, né, pelo que eu li, porque, infelizmente, o jogo começou aqui no Brasil, às quatro horas da tarde, e eu tava no trabalho, eu cheguei do trabalho, era umas cinco e meia, quase, eu peguei os dez minutos finais do jogo, então, já vou até deixar bem claro aqui, rapaziada, esse vídeo aqui não é uma análise pós-jogo, tá, eu não vou ficar falando dos noventa minutos do jogo, porque eu não assisti, eu tô deixando bem claro aqui, eu não assisti, eu vim aqui conversar com vocês, uma conversa de amigo pra amigo, a respeito da classificação de Portugal pra Copa do Mundo, esse é o objetivo do vídeo, beleza? Então, assim, pelo placar, não foi um jogo difícil, até pelos dez minutos finais ali, tudo bem que já tava no finalzinho, a Macedônia também já tá meio cansada ali, né, mas, aparentemente, não foi um jogo, assim, complicado, mas antes de iniciar o jogo, claro que tava um pouco difícil, porque, cara, os caras eliminaram a Itália, o futebol, ele é incrível, ele acaba acontecendo zebras na história, então, tem que tomar cuidado, que não é simples assim, e poderia ter acontecido novamente aqui, do mesmo jeito que a Macedônia eliminou a Itália, poderia ter eliminado Portugal, cara, o futebol é no campo e tudo pode acontecer, né? Com dois gols aí do Bruno Fernandes, ainda bem, né, porque eu gosto, desde a época que ele jogava no esporte, eu sempre falei que, cara, pra mim o Bruno Fernandes é um jogador incrível, até vou dar uma olhada na estatística aqui, mas a Macedônia teve três chutes e nenhum foi pro gol, então, tipo, como eu falei, a posse de bolas dele também foi 35%, como eu falei pra vocês, eu não assisti o jogo, mas aparentemente foi tranquilo, né, não teve perigo nenhum, e Portugal se classificou em casa, no estádio do Dragão, poderia ter se classificado bem antes, né, por isso que eu falei no comecinho aí, era pra ter sido fácil, não foi, né, fácil entre aspas, né, jogando no estádio da Luz, se eu não me engano, Portugal ligou a Sérvia, né, ano passado, e era só ganhar da Sérvia, e Portugal tinha estudiado pra Copa do Mundo, não tinha repescado, não tinha nada, mas não, parece que os caras da seleção falam assim, não, vamos dar um pouco de sofrimento aí pros torcedores, vamos pra repescagem, vai, só mais dois joguinhos ali pra ter emoção, e poderia ter pego até a Itália pra brigar ali, pra ver quem ia pra Copa do Mundo, mano, seria um bagulho tenebroso, você tá doido? Então, assim, poderia ter dado tudo certo já bem antes, não deu, Portugal falou, não, vamos no sofrimento, vamos pra repescagem, é a terceira repescagem em quatro Copas do Mundo, das últimas quatro Copas que Portugal se classificou, três foram na repescagem, o importante é se classificar, mas, pô, não precisa de tanto sofrimento assim, mas no fim deu tudo certo, isso que é o mais importante, Portugal está na Copa do Mundo, se não me engano, sexta-feira vai ter o sorteio, e vamos ver qual que vai ser a chave dos grupos, os times que vão, as seleções que vão em cada grupo, vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, é um vídeo rápido, só pra gente conversar, pra comemorar aí a classificação de Portugal, vou postar logo agora, então, quem falar, nossa, já acabou o jogo, já postou, sim, o cara aqui é rápido, mas é isso então, espero que você tenha gostado do vídeo, comente aí onde que você está assistindo, se você foi no jogo, ou se você assistiu em casa, se você comemorou com sua família, não comente, que eu quero saber a opinião de todo mundo, o que aconteceu com todo mundo aí, e até o próximo vídeo, e fui!